Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Vídeo passado eu limpei o meu tapete, só que eu não mostrei o resultado final. Por quê? Porque eu larguei o meu quarto aqui na bagunça e fui passear com o pai, fui lá na minha irmã, né? Como vocês viram. Aí hoje eu tirei, acordei super cedo e falei, vou dar prioridade para o meu quarto porque eu quero colocar o tapete de novo no lugar. E ficou simplesmente a coisa mais linda. Ficou bem branquinho o tapete, o quarto, tá? Um cheirinho de limpeza. Aproveitei para limpar os rodapé porque acumula muita poeira nos meus rodapé. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou. E também nesse vídeo, quero ver se ainda vai ser nesse vídeo, eu vou ter que viajar com o Ed, aí eu posto aqui para vocês algumas coisas. Então, bora acompanhar comigo esse dia aqui no interior e viajando com o Ed. E o resultado do quarto foi esse daqui, ó, o tapete. Todo limpo, ficou bem limpinho. Ele parece que é manchado, mas é por causa que eu estou passando a escovinha no pelinho, sabe? Mas ele está bem clarinho. No vídeo parece que ele está escuro, mas ele não é escuro não, tá? Pessoalmente não é. Aqui é onde a gente acaba pisando mais em trás do tapete, entendeu? E aonde que a gente não pisa tanto é que não está amassado. Então, por isso que parece que tem essas manchas. Mas, enfim, ficou assim o quarto. Lembra que essa cortina aqui é só improvisada, é só um pedacinho de cortina que eu ganhei para fazer um teste e ficou até hoje aqui. A minha zamiuca, ela gostou muito desse canto, então vou deixar por enquanto ela aqui, que eu acho que também super combinou, ó, ficou bonitinho, né? E do lado de cá fica as duas poltroninhas, que ficava lá no apartamento. Ah, meu bote está ali ainda, ó. Que aí ficava na sala, né? Dividia a sala da cozinha dessas duas poltronas. E aí também continua aqui. E aí eu sento aqui, gente, ó, para editar meus vídeos. Eu faço a mesma edição tudo aqui, ó. Sentada com essa vista maravilhosa. E aí a dona Laila, a mamãe faz assim, ó, tira daqui. E sobe. Sobe, meu amor. Pode subir. E ela fica deitadinha aqui comigo e a gente fica trabalhando aqui, ó, com essa vista. Tia Laína assustou você? Foi, querido. Foda. Tia Laína assustou ele? Foi. Ô, pessoal, eu dei um susto nesse amigão, pessoal. Ele estava mimindo e a Tia Laína assustou ele. Ele gosta de carinho, gente. Eu gosto de coçar aqui, ó. Aqui, ó, esse molinho aqui, ó. Ô, querido. Por que eu não posso ter esses bichinhos perto da minha casa? Porque eu me apego muito, muito, muito neles, né? Tia Laína ama muito os bichinhos. Onde que ele está? Está aqui, ó. O irmão dele está lá. Aí ele fica nessa cerquinha aqui. A gente respeita esse fiozinho aqui, ó, porque dá choque. Não dá choque porque não está ligado na cerca. Ele acha que dá, entendeu? Que está ligado, mas não está ligado. Queridaço. E a minha casa está ali, ó. Ele veio visitar a Tia Laína. Hã? Ele veio visitar o irmão também. Aquele lá não é tanto do carinho, mas esse aqui é muito carinhoso, né? Olha o tamanho do chifre dele. Esse aqui chega a dar medo. Eles andam no carro de boi, está vendo? Aquilo ali é para botar no galinho do irmão dele. Para eles entenderem o equilíbrio. Não sei como é que se diz isso. Né, querido? Gente, eu sou muito querido, pessoal. Sou muito querido. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui na rua para mostrar, ó. Eu acho que esse aqui comigo ninguém pode. Alecrim. Esse aqui que eu não lembro. Acabo esquecendo o nome desse daqui, ó. A minha irmã falou que é para plantar ele juntinho. E aí a pimenta eu coloquei no vasinho. Depois eu tenho que colocar aqui também. São sete ervas. Ela falou para botar na entrada de casa. Então, aqui é a entrada da minha casa, entendeu? Eu acho que eu plantei no lugar certo. Acordamos super cedo porque o Ed tem que estar em Criciúma período da tarde e são três horas de viagem. Eu não sei vocês, mas eu, antes de sair de casa, eu gosto de deixar a casa toda organizada. Assim, quando eu voltar, aquela sensação que a cara está me esperando arrumada. Principalmente a minha cama e a cozinha. Eu acho que são os dois lugares que mais dá efeito quando tu volta para casa. A cama que dá a sensação de conforto, aconchego, né? E a cozinha parece que se tu deixar uma loucinha virou uma bagunça que só. O Ed foi tomar banho para agilizar e eu fui passar a camisa dele. Particularmente, eu não gosto de passar a camisa. Aqui em casa quem passa a roupa é ele. Porém, hoje, para agilizar fui eu. Ainda não está que eu não passo roupa aqui em casa, né? Porque vocês estão vendo que o fio está curto. Ao invés de levar a tábua para perto da parede, não. Fiquei aqui puxando o fio. Como se fosse adiantar alguma coisa e eu ficar puxando o fio, né? Gente, que agonia. Agora eu vendo esse vídeo. Então, realmente ficou notável que eu não passo roupa aqui em casa, né? Passar café porque eu não saio de casa sem café. E agora nós vamos fazer, acho que dá umas três horas e pouco de viagem. Aí a gente vai, vai ter aquele cliente dele e a gente volta para casa ainda hoje. Então, vou dar super tarde. Minha unha ontem à noite para ir com a unha arrumadinha, né? Por mais que eu não vou fazer nada, eu vou só para acompanhar mesmo na viagem dele no carro. Mas é sempre bom estar prevenida, né? Agora se falta arrumar a cara, deu. O cabelo e estou pronta. Essa câmera aqui em cima da geladeira, ela filma só no sofá, que é a Laila. Então, vou dar uma tomada. Essa que só funciona quando eu saio de casa. Porque era única e exclusivamente para a dona Laila, tá lá? A mãe tem que tabaiar, mas os pimos vão ficar comigo, o vovô vai ficar comigo. Todo mundo cuida da Laila para a mamãe? Todo mundo cuida da Laila para a mamãe? Todo mundo cuida? Primeira parada do dia vai ser aqui na padaria da mãe. Vamos tomar um café. Aí eu espero o Ed sair do caminhão. Ele vai passar, pega para depois a gente seguir e viaja. De caseira aqui, toda a minha mãe que faz. Aqui, pão caseira de mãe. Toalha felpuda, mãe que faz também. Esse pudim aqui é delicioso. Broa de polvilho, uma delícia. De assado e fritura, período da manhã eu não consigo comer. Mas é que esse bolinho é a mãe que faz. Pensa na delícia que é esse bolinho. Queijo, tem nata caseira. Esse bolo aqui é a minha mãe que faz. Essa torta da mãe que faz. Olha assim, eu tenho de tudo um pouquinho que você pode imaginar. Tem aqui. Se precisar de uma agulha, tem. Uma linha, tem. Aqui, bem recheado as coisas são. Essa parte aqui, ó. Tudo coisinha de casa, a minha mãe vende. Olha que bico de bolo. Isso aqui é borracha da panela de pressão. Vende. Deixa eu ver a coisa mais inusitada aqui. Isso aqui é de chimarrão. Meu, olha o tamanho disso aqui. Vende. Minha mãe vende tudo. Produto de limpeza. Vela. Minha mãe vende vela também. Tem vela na padaria. Aí tem algumas frutas que tem que ser repobrinhas. Hoje à tarde é dia de fruta. Tem geladinho. Tem a parte maravilhosa que a gente adora, né? Que é os doces. Tem que ter mantimento de casa. Temos também. A borracha que a minha mãe faz é muito gostosa. É uma delícia. Esse aqui, maravilhoso. E então essa aqui de baixo, então, é a minha apertição. Que é queijadinha. Agora sim. 100% equipada pra entrar na cozinha. Vou lá pra café com a mãe. Mas a gente bota a toquinha assim, ó. Por causa do cabelo, né? Ainda mais que meu cabelo cai bastante. Então já garanti uma toquinha. Fiquei até bonitinha, tá vendo? Olha, pessoal, porque eu já tô... Oi, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Agora vou tomar um cafezão com a minha maravilhosa. E vou mostrar um pouquinho da produção dela. Bora mostrar as delícias que a minha mãe faz? Não tava na produção. Mostra, mamãe. Tirei ela da produção. Vamos lá mostrar o pão, vamos. Esse pão... Esse aqui é o pão sovado. Olha que delícia. Nossa, que maravilhoso. Quem que faz esse pão maravilhoso? Depois de dar um cheirinho na maravilhosa, fomos seguir a nossa viagem rumo à Criciúma. Porém, o chefe do Ed ligou pra ele e mudou todos os planos. E aí o Ed falou, quer saber? Vamos almoçar hoje. Algo que a gente adora comer. A gente ama comer polvo. Aí comemos um polvo, depois passamos... Depois fomos na sorveteria e esse momento aqui é dúvida, né? Qual escolher? O Ed pegou um sabor e eu peguei dois sabores. E aí a gente fica trocando. Eu comi mais o sabor dele e ele comeu mais o meu sabor. Coisa de casal, né, gente? Só quem é casado vai entender. E aí voltamos pra casa porque deu tudo errado. Não fomos pra Criciúma. E aí eu falei, vamos tomar um café na minha maravilhosa. E voltamos pra casa porque a Lália estava esperando. Olha onde que eu tô. Cheguei em casa. Na verdade, eu cheguei faz um tempinho. Só que como eu acordei cinco horas da manhã... Aí eu falei, quer saber? Vou deitar um pouquinho. Dormi uma hora e pouco. Agora já tá escurecendo. Acabou que a gente não precisou ir à Criciúma. O chefe do Ed estava em Floripa. E de Floripa eles iam pra um evento que ia ter em Criciúma. E acabou que esse evento não deu tempo de chegar ali. O voo atrasou. Não sei dizer pra vocês exatamente o que aconteceu. Mas não fomos pra Criciúma. Então aí o Ed ficou fazendo as coisas que tinha que fazer com o chefe dele lá em Floripa, na ilha. E aí eu fiquei na mãe. Depois eu fui até o encontro do Ed. Aí a gente almoçou, tomou café, aproveitamos pra comer, tomar sorvete. E depois a gente voltou pra casa. Aí chegamos os dois, que a gente tinha acordado às cinco horas da manhã. Vamos dormir um pouquinho? Vamos. Deitamos e a gente apagou. Então agora não tem muito o que fazer porque já tá escurecendo aqui no interior. Bom do interior é isso. Assim, clareia muito cedo, mas também escurece muito cedo. Então, ah, eu pensei, ah, vou chegar em casa e vou replantar alguma... Mexer com as minhas plantinhas, né? Não vai dar porque, ó, escureceu. Então fica pra amanhã e tá tudo certo, né? O que eu quero mostrar pra vocês, eu vou aproveitar que eu tô nessa parede aqui, ó, pra mostrar a minha parede de pedra. Porque das coisas que eu mais acho lindo nessa casa, a iluminação. Quando a gente foi colocar as luzes, eu falei pro Ed, vamos colocar a luz branca. Olha a minha cabeça. O Ed falou, não, luz branca, amarela é mais charmoso, fica mais aconchegante. E eu não. Então, a gente é acostumado, né? Criado sempre com a luz branca. Ah, sorte que eu não caí na minha, né? Na minha própria pensamento. Porque a luz amarela deixa a casa muito linda. Vou virar a câmera pra vocês pra mostrar que lindo que fica. Esperciana tão fechada. Se não eu ia abrir... Eu vou abrir ela aqui porque fica muito bonito pra mostrar o meu quarto, como é que fica. Deixa eu mostrar a questão da iluminação. Tá passando um avião bem agora. Tá vendo aquele pontinho lá, ó? É o avião. A parte da casa que eu acho mais linda é essa fachada aqui, ó. Sempre quando a gente pensou em fazer a casa, eu falei que eu queria uma caixa de sapato. Porque esse triângulo aqui, né? Que não é um quadrado. Essa parte aqui, ó. Que é a parte que eu acho mais linda da casa. Sou apaixonada. Né? Que fica bem quadrada. Aqui é o meu quarto. Quarto de visita. O escritório. Sala e cozinha, né? Aí, amo de paixão as minhas pedrinhas. Eu acho que esse revestimento aqui, ó. Foi colocado uma por uma, tá? É um trabalho bem manual. Eu acho linda. Tem que hidratar ainda a pedrinha. Tá vendo que ela tá fosca? Ela fica um preto bem escuro. E o que a gente conseguiu errar? Tá vendo que a arandela aqui, ó. Essa aqui abre mais. E essa aqui não tanto. Por quê? Porque a pedrinha, tá vendo? Olha só. A pedrinha bate. Ela vem muito pra fora. Porque essa arandela aqui, ela é feita pra colocar em parede reta. Assim, ó. Sabe? E não... Ela não é uma arandela pra parede em alto relevo. Assim, ó. Então, futuramente... Não vou gastar com isso agora, tá? Mas futuramente eu preciso trocar minhas arandelas. Mas, assim, eu vou usar elas em algum outro lugar porque eu acho ela muito linda. Maravilhosa. Ela é bem quadradinha, preta, do jeitinho que é que o modelo da casa, sabe? Combina bastante. Aqui, quer ver, ó. Ó. Tá vendo que ela tá solta aqui nessa parte? Porque a pedrinha, ele bota ela pra frente. Então, gosto muito da arandela. Amo as pedrinhas. Porém, essa arandela não é pra essa pedrinha. E essa parte da casa, à noite, eu acho a coisa mais linda desse mundo, gente. Olha que lindo que fica. Me conta. Tu também acha bonito? E a noite é assim, ó. Tu escuta os grilos, tu escuta a grama crescendo. Porque é isso, entendeu? Mas eu sou apaixonada nesse meu silêncio. Ah, o que eu quero colocar? Eu quero colocar luzes aqui, ó. Refletindo pra casa. Tem uma luz pra pernelongo. Quero colocar nessa parte aqui. E aqui é aquela árvore, né? Quero ver se eu coloco luz na árvore também. Ah, deixa eu ligar a luz. Eu consigo colocar luz lá no meu quarto do pai. Fica muito bonito. Antes de sair também dei água pra minha ravenala, que ela tá a coisa mais linda. Depois que eu descobri que ela toma uma jarrinha de água por dia. E também antes de sair, ó. Lavei os paninhos aqui do meu robô limpa-vidro. Tá vendo? Amanhã, sexta-feira, ele vai entrar em ação. Porque os paninhos estão limpinhos. Aí eu já vou botar ele no meu quarto e no quarto de visita. Deixa eu mostrar a vida real. Ali tá o café da manhã. Que eu só passei café, na verdade. Mochila do Ed. Aqui só joguei as bolsas em cima da mesa. E fui descansar um pouquinho. Porque a mãe, gente, a mãe deitou aqui nesse sofá com esse neném maravilhosa. Que tá baba com a mãe. Você tá baba com a sua mãe, amor? Hum? Se a mãe deixou você em casa, foi? Foi, amor. Tá deitadinha aqui com ela, tirando o cochilo. Alexa? Ligar luz externa. Ó quem tá chegando do mato a essa hora. Você tava no mato? Você aproveitou? Que a Tia Laine saiu, foi? Cadê o nenenzinho? Ó, é o que chega por último. Quem é que chega? Eu tô me empurrando aqui, gente. Tão me empurrando. Pintado. Ó o filme. Vocês estavam no mato, aproveitaram que a Tia Laine saiu. Vocês aproveitaram que a Tia Laine saiu, foi? Vamos lá ganhar comidinha? Vamos pegar a comidinha? Coisa mais linda da vida da Tia Laine? Suja a minha calçada toda. A Tia Laine ama muito de paixão. Né, Laila? Né? Chegaram agora do mato, foi? Queria mostrar pra vocês a luz no eucalipto, mas o carro tá bem na frente da luz. Então, acaba não mostrando muito os eucalipto. Mas olha que lindo que é. Eu sou apaixonada, gente, nessa parte de trás aqui da casa, que é os eucalipto do pai. Vai dizer, tem medo? Dormeria? Tem gente que fala assim, ah, eu jamais iria na rua. Gente, eu sou encantada com essa parte aqui de trás da minha casa. Amo de paixão, coisa mais linda. Agora eu vou dar uma comidinha pros meus pimos, que chegaram agora do mato. Cadê o nenenzinho? Já foi deitar? O nenenzinho foi deitar, pessoal. Ó, esse aqui que é o meu refletor externo. Ai, meu Deus, Tia Laine. Muito potente, porém... Ah, não vai dar de ver por causa da luz, né? Ele tá... Metade dele tá queimado. Ele queimou. Ó, essa parte daqui tá queimada, ó. Essa aqui não, ó. Tá metade queimado, tá vendo? Não, eu fui pra trocar, mas eu tinha passado a garantia dele, porque esse aqui custou bem carinho, tá? Outra coisa que eu amo ficar vendo as luzes da cidade, tá vendo? Ali, ó, é a beira-mar de Floripa. Lá tá chegando no avião, tá vendo? Porque o aeroporto fica pra lá. Então eu fico vendo fluxo de avião chegando e saindo da ilha. E amo de paixão ficar assim, ó, vendo... Eu falo que é as luzes da cidade. Agora eu vou tomar um banho, colocar meu pijama. Como a gente almoçou muito bem hoje, vai ser só um café e tá tudo certo. Até porque ontem eu limpei o meu fogão, eu dei uma faxina nele, eu vou mostrar pra vocês. É, eu não tenho problema assim, ah, limpou, não vai usar fogão. Não, nada disso. Eu acho que se eu tenho o fogão, é pra usar. Quando é muita fritura, eu uso aquele fogãozinho de indução, que eu mostro pra vocês, lá dentro da churrasqueira. Mas eu não tenho problema nenhum em fazer fritura dentro de casa. Mas como a gente almoçou muito bem, vai ser só um café mesmo e depois uma pipoca mais tarde e é isso. Agora falando em café, eu vou mostrar pra vocês que eu fiz um cantinho do café. Cantinho, tá? Do café, eu coloquei em cima da máquina, porque eu uso muita garrafa, eu tomo muito café durante o dia. E aí eu tava deixando ela na pia, aqui no balcão da pia. E foi aonde que eu quebrei a minha outra garrafa. Falei, quer saber? Não vou colocar ali de novo, não? Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Coloquei tudo aqui em cima da máquina, ó. Botei uma bandejinha, duas xícaras. Aqui é do leite, né? A bolachinha, eu tô comendo bastante bolachinha. Além de por que que não coloca o teu filtro em cima da máquina pra ela liberar espaço na pia? Porque eu não sinto falta desse espaço aqui da pia. Porque meu filtro, tá vendo? Olha, ele fica suando. E aí, essa... Ó, tá vendo aqui a água? É dele? Então, como tá, essa água vai ficar aqui em cima. Então, não rola, né? Quando eu for colocar ele no móvel planejado que vai ter aqui, eu tenho que colocar uma bandeja embaixo dele, escondida. Porque eu não penso em trocar ele, porque ele é bom. Eu gosto bastante dele. Porém, ele tem esse problema de ficar vazando essa água aqui. Não é vazando. Ele fica transpirando na lateral, tá vendo? Por isso que ele tá em cima da pia. E aí, tava esse cantinho aqui. Pensei, quer saber? Vou deixar minha garrafa aqui em cima. Vamos ver quanto que tá a temperatura dela. Ó, eu fiz café 5 horas da manhã. Tá 63 graus. Tá bom, ó. Tá quente, tá vendo? Ela tá marcando como quente ainda. Tô adorando essa garrafa. E aí, eu coloquei... Essa xícara aqui, gente, ó. É do meu jogo. Quando eu casei, eu comprei um jogo de louça. Aí, esse daqui é a xícara do café. Eu comprei de chá. Eu fiz o jogo completo, sabe? Aí, eu coloquei duas só pra dar uma decoraçãozinha. Esse daqui também eu comprei quando foi junto com esse jogo aqui, ó. Aí, eu peguei ele todo branquinho. Eu tenho o bule. Eu tenho esse daqui, que eu acho que é do leite. Tenho o do chá também. Também tenho o do açúcar. Toda a louça... O jogo completo, no caso, eu tenho, né? E aí, ficou bem mais prático. Porque eu vivo pegando café. Então, ficou prático, sabe? É improvisado. É aquele, né? Aos pouquinhos, a gente vai fazendo. Quando eu fazer o jogo de cozinha aqui, eu pretendo deixar um cantinho pro café, tá? Não aqui. Eu penso fazer do lado da planta. Nessa parede aqui, ó. Eu penso fazer uma cristaleira aqui. E aqui do lado, o cantinho do café. Essa porta, por enquanto, ela abre pra cá. Mas como vai ter uma sequência de casa pra lá, essa porta vai abrir pra lá. Então, eu vou ter ainda essa parte aqui, ó. Se essa porta abrir pra cá, eu perco esses espaços aqui, né? Então, é uma cristaleira. E o cantinho do café aqui. É ideias, né? O único problema desse filtro. Esse barulho, tá vendo? Eu tomei uma água. A gente tirou dois copos d'água desse daqui, ó. Gelado, tá? Aí, ele faz esse barulho aqui, ó. Tá vendo? Ele é barulhento. Ah, Laine, mas é o teu modelo porque tá em cima da bancada. Não. Todo mundo que tem esse modelo aqui, relata o mesmo barulho que o meu tem. Tá vendo? Ó, tá quase na hora de trocar o filtro. Ele, tu coloca filtro novo, os três risquinhos ficam acesos. Aqui vai apagando, vai apagando. Agora, o próximo, na verdade, é o botão vermelho pra trocar o filtro que fica aqui dentro. Então, ele é bom. Ele super entrega, porém barulhento só. E deixa eu mostrar a beleza desse fogão limpo. Ontem eu deu faxinão nele. Tá vendo que tá assim, ó. Parece que é uma... Um pelinho, uma coisa assim. É porque eu passei bastante olhinho nele. Aí, eu deixo com bastante excesso de óleo. Óleo de peroba, tá, gente? Pra dar brilho, preservar o teu inox. Perfeito. Aí, amanhã, porque hoje eu saí, eu pego um paninho e tiro todo o excesso do óleo. E aí, uso ele normalmente. Deixa com brilho. E preserva muito, muito o teu fogão. Agora, eu vou tomar um banho. Vou me despedir de vocês aqui. Meu, muito obrigada se tu ficou até o fim desse vídeo comigo. Se tu gostou, não esquece de deixar um joinha. Se não tá inscrito no canal ainda e se sentir à vontade, será sempre muito bem-vindo aqui em casa. Bora conversar nos comentários. Adoro conversar com vocês. Tá lendo ali, interagindo com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho